Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar as três piores rações que eu já comprei. Família, eu comprei e até doei essas rações. Mas lembrando sempre, é apenas a minha opinião, a minha experiência. Vou te falar também a fase mais importante do cão pra te caprichar na alimentação dele. Se tu tiver que escolher uma fase pra dar uma ração top, tem que ser essas duas na minha opinião. E vou te dizer o porquê também. É tão importante tu dar uma ração top de linha nessa fase do cachorro. Esse vídeo vai te ajudar muito. É importante que tu assista todo ele e já compartilha pra todo mundo que tu sabe que tem um cachorro. Deixa aquele like pra gente poder trazer sempre novos vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito vídeo top chegando. Ração tá cara demais, é ou não é verdade? Olha esse vídeo aqui e veja a solução de muitos brasileiros para dibrar a crise do aumento da ração. Eu acho que esse vídeo vai te ajudar muito. Então família, se a gente pudesse, a gente daria uma ração top sempre pro nosso cachorro. É ou não é verdade? Mas às vezes a realidade não é como a gente deseja. Ainda mais com o aumento absurdo das rações. E daí a gente se pergunta, se eu tiver que caprichar, quais as fases que eu realmente tenho que investir mais na alimentação do cão? E eu vou te responder agora as duas principais fases. A primeira é a fase de filhote. Se tu tiver que investir, investe nessa fase. E daqui a pouco eu vou te dizer porquê. E a outra, professor? A outra é a fase de lactação. Onde a cadeira está amamentando seus filhotes. Tu deve estar te perguntando porquê. É ou não é verdade? Vamos começar a falar da fase de filhote. Família, a fase de filhote é a fase de crescimento. Onde ele vai estar mais vulnerável a ter deficiência nutricional ou até ter excesso de nutrientes. Por isso que a gação tem que ser top de linha. Pra não faltar nada. E também não ter uma gação que tenha um excesso de algum nutriente que pode prejudicar esse filhote. Nessa fase ele tem uma alta demanda energética. Ou seja, ele gasta muita energia. Se tu comprar uma gação ruim, a gordura da gação vai ser ruim. Vai ter uma energia metabolizável baixa. E vai faltar energia pra aquele filhotinho. Sem falar nos nutrientes que ele tanto precisa. E se faltar nutriente ou até tiver em excesso, você pode ter problema nos ossos, articulações e por aí vai. E por isso que é importante tu te ater a qual momento que tu deve passar pra uma gação de adulto. Mudar muito rapidamente pode faltar nutrientes pra aquele filhote. Pra você ter uma ideia, um cão gigante como o dogue alemão, ele fica adulto com 24 meses. E eu vejo gente trocando a ração dele pra adulto já com 12 meses. Ele tem o pico de crescimento dele por cerca de 3 a 6, 7 meses. Ele tem um boom no crescimento. Ele cresce muito rápido nesse período. E aí se faltar nutriente pra ele, pode ter certeza que isso vai prejudicar. Principalmente os níveis adequados de cálcio e de fósforo. Tudo tem que estar equilibrado. E somente uma ração top de linha vai te fornecer isso. Uma boa gordura, uma boa proteína, uma boa nutrição. Então meu amigo, se tu puder investir, investe na fase de filhote. Na fase de lactação, é meio que óbvia a situação. A cadela está gastando muita energia, muitos nutrientes do seu corpo. O organismo tira os nutrientes dela, passa pro leite pra dar pro filhote. Se você não estiver nutrindo ela adequadamente, olha o problemão que essa cadela vai ter. Normalmente é comum a cadela já ficar magra. Ela começa a amamentar, ela fica magra. Agora imagina se você não está dando uma ração de boa qualidade, uma nutrição de boa qualidade. O resultado vai ser problema na cadela, um leite fraco, consequentemente problema pros filhotes também. Ah professor, mas é difícil ele escolher uma ração boa. Realmente é difícil. O ideal nesse momento de filhote lactação, amamentação, é você escolher uma ração super prêmio. Eu fiz esse vídeo aqui só com as melhores rações pra filhote. E eu peguei várias categorias. Exatamente porque às vezes é difícil pra gente bancar uma ração super prêmio. E lá tu vai encontrar rações prêmio especial e até prêmio de boa qualidade que vão te ajudar nesse período. Eu também fiz esse super mega vídeo só com as melhores rações super prêmio pra cães adultos. Que é a mais indicada para a cadela que está lactando. Lá eu também peguei várias rações com vários níveis de preço. E lá tu vai encontrar uma boa opção pra te dar pra tua cadela lactante. Essas dicas foram importantes, por isso deixa aquele like e compartilha pra todo mundo que tu sabe que tem um filhote que tem uma cadela. Mas professor, eu já tô ansioso pra saber quais foram as piores rações que tu já comprou que tu não teve uma boa experiência. Lembrando sempre, isso é apenas a minha opinião, a minha experiência. Tu pode comprar essas rações e gostar. Uma ração, família, que eu achei muito ruim foi a DOC original. Família, uma ração extremamente seca. Parecia que não tinha gordura alguma. Ou seja, palatabilidade zero. Com corante artificial. E o cheiro de farinha. Um cheiro pouquíssimo atrativo. Como ela tinha corante artificial, eu não usei pros meus cães. Mas eu DOEI essa ração. E qual foi o resultado? A pessoa que eu DOEI me disse Professor, essa ração nenhum cão quis comer. Eu tive que incrementar, eu tive que colocar isso, eu tive que colocar aquilo. E os cachorros que comeram tiveram escore corporal diminuído, ou seja, emagreceram. Não gostei do resultado das fezes e os pelos começaram a cair. Por isso que eu considerei essa ração realmente muito ruim. Apenas a minha opinião de consumidor. A segunda ração que também está muito próximo dela. Até acho que ela é um pouquinho melhor que a DOC original. É a Aruki Pet. Família, pensa numa ração seca. Pensa numa ração recheada de corante. Aquilo ali parece o carnaval inteiro na avenida. Parece uma árvore de natal piscando. E o cheiro também não é nada atrativo. O resultado na prática também não foi nada bom para as pessoas que eu DOEI. Eu particularmente não usaria pela composição, por ter corantes artificiais e por essa impressão negativa visualmente. DOEI, o resultado se comprovou. A ração não era nada boa. A terceira ração também que eu não gostei foi a Pet Cão. Ela retete praticamente tudo o que eu acabei de falar sobre as outras rações e ela não foi aprovada. Então essas rações realmente são rações que eu como consumidor, apenas uma opinião, não recomendo para você. Elas são rações de combate? São. São mais baratas? São, mas pelo custo-benefício, pelo resultado do cachorro, pela qualidade da matéria-prima, pela qualidade do grão, pelo resultado na prática, a gente acha outras rações de combate muito melhor do que essas. Tu já usou alguma dessas? Comenta aqui qual foi a pior ração que tu já comprou, até para a gente evitá-las. Já compartilha o vídeo, deixa o like, te inscreve e ativa o sininho, porque tem cada vídeo top chegando, família. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.